Fala pessoal, beleza? Meu nome é Henrique Lima, esse é o canal Setmart, sejam bem-vindos. E galera, chegou essa belíssima encomenda, galera, lá da Line Store, isso mesmo, galera. E foi um brinde que ela me mandou, né, por aí eu ter feito aquela compra dos box. Quem ainda não viu o vídeo, eu vou estar deixando o link aqui e no final desse vídeo, galera. Então, eu sei já o que tem aqui, mas eu quero abrir junto com vocês. Eu ainda não abri, então eu vou abrir junto com vocês pra nós conferir aqui um box. Então, pessoal, vamos abrir aqui essa bela caixa. Eu estou ansiosíssimo, galera, pra mostrar pra vocês. Vai sair, galera, foto lá no Instagram, então quem quiser acompanhar o Setmart, é o mesmo nome que tá aqui no canal, né, no lugar de um T17. E eu convido vocês pra conhecer o Instagram e o grupo de WhatsApp, galera, que eu sempre deixo um link aqui embaixo, junto com os canais parceiros. Então, galera, ó, bem embaladinho, né? Vamos aqui... Ô! Veio dois, galera! Eu tava esperando apenas um, não sabia que eram dois brindes. Então, vou abrir aqui junto com vocês. Vou deixar a caixa ali, galera. E aqui eu vou tirar... Olha, tá fácil de tirar, pessoal. Galera, eu tô super feliz. Vocês já estão vendo aí o que é. Bem embalado, hein, pessoal? Cara... Nossa, mano! Que lindo, pessoal! Tá aqui, ó, a xícara, né, de Uma Noite Alucinante Evil Dead. E, cara, é muito lindo o brilho. Pessoal, é fantástico. Line Store, muitíssimo obrigado aqui pelo brinde. O primeiro brinde, né, aqui do canal. Cara, tô muito feliz. Aqui, galera, ó, tem um número, né, lá de São Paulo. Galera, eu tô super felizasso. Eu vou mostrar aqui, galera, o box também pra vocês, né, do filme que eu comprei lá, ó. E quem quiser, galera, comprar, eu vou tá deixando o link aqui embaixo. Tanto do box, né, quanto já vem os dois juntos, galera. Você pode também adquirir aí separadamente, né? Eles vão começar, galera, a vender. Eu já postei lá no Stories também do Insta, do canal, que eles tão começando a vender só a xícara. Então, galera, tanto vocês podem adquirir a edição, como vocês podem adquirir a xícara juntos ou separado os dois, beleza? Galera, eu tô super felizasso. Eu vou deixar aqui, pessoal, e o box aqui pra gente abrir a outra que eu não esperava. Essa, galera, é a que eu esperava. Então, pessoal, aqui, ó. Vamos ver aqui, né? Galera, eu não aguardava essa, não, pessoal. Cara, eu fiquei felizasso. Eu já tô, né? Caramba, eu não esperava por ela, não, pessoal. Tá aqui a xícara dos Thundercats. Poxa! O box, galera, que eu comprei foi o Caverno do Dragão, né? E o... É... Planeta dos Macacos. Eu vou tá deixando o link aqui, galera, pra vocês verem os boxes. Eu ainda não tenho, galera, o do Thundercats. Mas, assim que eu tiver, eu vou mostrar aqui no canal, né? Então, pessoal, muito feliz, muito feliz mesmo. Eu vou tá deixando as duas aqui, ó, pra vocês verem. Galera, que coisa linda, pessoal. Super, super indico, pessoal. Quem puder comprar, adquirir a sua. Eu vou querer mais xícaras de lá, porque, cara, tá muito lindo. Eu gostei de todas as duas. Muito show de bola, pessoal. E, assim que eu adquiri, pessoal, o box completo, né? Do Thundercats. Eu vou tá mostrando aqui, sim, no canal. Se Deus quiser. Mas, galera, muito lindo. Eu super recomendo. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um box só pra aqui mostrar junto pra vocês, né? A gente abrir junto essa caixa. Então, lá em Store, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Muito feliz com os dois brindes, né? Que vocês mandaram pra nós. Cara, valeu. E, galera, eu espero vocês no próximo vídeo. Fui. E aí, galera. E aí, galera.